Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E para acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Xai, qual o jogador mais pica que você viu nesses atuais do Botafogo? Chegaram sem ser vieram sem treino. Caraca, esse cara realmente é diferente. Bem fácil para mim isso aí. O Lucas. O Lucas Fernandes. O Luquinhas é sensacional. E o que ele fez ontem é... Isso é normal. Não é surpresa para mim não. Até comentei no Insta dele. Ele é craque. O Lucas é craque. Ele é diferente. Muito diferente. Muito diferente. E parece que é um cara que é bem tranquilo no dia a dia. Não é de falar muito, é bem na dele. É. Tudo é questão de intimidade. Eu tenho um bom relacionamento com o Luquinhas. A gente conversa bastante. Ele é um garoto bom. Eu vejo também. Você recebe muitas críticas. Recebeu, né? No Twitter. E eu vejo outro jogador que é muito perseguido nas redes sociais. Esse você vai até rir. Matheus Nascimento. E eu já te vi falando várias vezes dele que ele é um fenômeno jogando. E outros atletas também falam que ele é diferente. Por que você acha que o Matheus ainda não conseguiu ter uma sequência que ele tem, por exemplo, no dia a dia dos treinamentos? É um garoto, gente. É simples. Lidar com essa pressão. E eu acho que ele lida bem, porque ele é tão na dele. E é um garoto. Ele vai maturando com o tempo. Às vezes que ele joga os jogos, o que eu vejo... Eu não consigo criticar desse modo que a torcida critica. Acho que essa pressão em cima dele, dele ter que ser esse fenômeno... Você o vê como centroavante? Centroavante. Você acha que ele é um centroavante, não um segundo atacante? Centroavante. Centroavante. Ele consegue fazer, mas ele é centroavante. Ele se posiciona bem, ele tem uma boa leitura ali entre os zagueiros. Ele consegue fazer uma parede. Ele é centroavante. É como eu vejo, né? Puxar a escalaria de centroavante. De novo. Mas você vê o Matheus, um jogador que será grande com seus 22, 23 anos, será um jogador de primeira prateleira do futebol? Cara, é difícil prever, né? Mas pela cabeça que ele tem, a qualidade técnica que ele tem, o poder de finalização que ele tem, eu acho que nessa idade ele já vai estar na primeira prateleira.